Calma, coração e vida, recordo aquela vez, quando eu te conheci, recordo aquela tarde, porém não me lembro de como te vi, mas se eu te disser que eu me enamorei, desiste teus lindos olhos e da tua boca não esquecerei. Oh, esta canção que leva a alma, coração e vida, estas três coisas tão lindas, nada mais te dou. Como não tenho fortuna, meu amor te ofereço a alma, coração e vida e nada mais. A alma para conquistar-te, coração, para querer-te e vida, para vivê-la junto a ti. A alma para conquistar-te, coração, para querer-te e vida, para vivê-la junto a ti. Recordo aquela vez, quando eu te conheci, recordo aquela tarde, porém não me lembro de como te vi, Mas se eu te disser que eu me enamorei, desiste teus lindos olhos e da tua boca não esquecerei. Oh, esta canção que leva a alma, coração e vida, estas três coisas tão lindas, nada mais te dou. Como não tenho fortuna, meu amor, tenho fortuna, meu amor te ofereço a alma, coração e vida, e nada mais. A alma para conquistar-te, coração, para querer-te e vida, para vivê-la junto a ti. A alma para conquistar-te, coração, para querer-te e vida, para vivê-la junto a ti. Tia, eternamente, ah, que bom que eu te encontrei, parece aquela vez que o amor nasceu para nós. Eu não sei o que fazer, só quero te querer, na minha vida, em mim. Porque eu te amo, agora por mim, e a vida para mim, é feita só de você. Vem, vem, não deixe pra depois, o mundo é de nós todos, te amo eternamente. Não, eu nunca tive alguém, é grande o teu mal, não quero te perder, não. Quem sabe o teu amor vai levar o seu mal, mas veja os meus olhos que eu te amo. Ah, que bom que eu te encontrei, parece aquela vez que o amor nasceu para nós. Não, eu não sei o que fazer, só quero te querer, na minha vida, em mim. Porque eu te amo, agora por mim, que a vida para mim, é feita só de você. Vem, vem, não deixe pra depois, o mundo é de nós todos, te amo eternamente. Não, eu nunca tive alguém, é grande o teu amor, não quero te perder, não. Quem sabe o teu amor vai levar você pra longe, mas veja os meus olhos que eu te amo. A alma para conquistar-te, coração para querer-te, e vida para vivê-la junto a ti. A alma para conquistar-te, coração para querer-te, e vida para vivê-la junto a ti. A alma para wealth, não deixem você te amo. Legenda por Sônia Ruberti